Gente, nós estamos aqui na Fazenda Viana, mostrando aqui os bastidores dessa grande vaquejada, 10 horas da manhã, começa agora a disputa do profissional, e aqui eu estou trazendo aqui mais dos carros que ainda estão aqui, dos amigos que estão participando dessa grande festa, aqui aguardando o momento certo de ir para a pista, levar essa premiação e fazer bonito nas pistas e deixar a sua marca nessa grande vaquejada do Júnior Viana de 2022. Estou aqui, na voltinha aqui no parque, mostrando cada um desses participantes que estão aqui na vaquejada, nesse momento bacana, essa despedida de segunda-feira, e aqui a gente vamos trazendo essas imagens para a gente mostrar do canal Itamar Filmagem e tudo sobre a vaquejada do Viana, e está encerrando agora. E aí a gente pode mostrar um pouco do trabalho de cada um dos vaqueiros que se encontram aqui, essas equipes que estiveram aqui. Tudo bem, meu amigo? Essa é a segunda-feira, despedida de cada um dos participantes dessa grande festa, né? Acredito eu que deva ir levando aí uma premiação, porque a segunda-feira aqui só ficou mesmo nessa festa, quem realmente teve, né, um desempenho bom nas pistas para ficar entre a disputa de segunda-feira do Parque Viana. E aqui eu vou mostrando um pouquinho mais desse espaço, né? Ontem muitos carros de vaquejada e hoje aqui só as pessoas que estão aí dentro do parque, mais uma participante aqui do parque. E aí, garota, gostou da festa do Viana? Como é que foi pra você? Tá bem? Pronto, que bom. Mais uma participante aqui da festa do Viana. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte de cada uma das equipes que ainda estão aqui na disputa. E assim a gente vai mostrando passo a passo dessa festa. Olha aqui, mais pessoas que estão aqui embaixo dessa sombrinha para poder descansar esse momento do Irassema, que é uma terra quente. Arleu do cantor, grande potência. Tem trabalhado com o Junho desde o início dessa vaquejada, né, Arleu? Você tem trabalhado demais, porque eu estou vendo que você não para. Desde o começo da semana que nós estamos aqui. Pois é, é importante essas parcerias para o Junho do Viana, porque amigos, né, e guerreiros que não abrem. Amigo tem que ser dessa hora mesmo. Pois é, tá vendo aí, cara? Isso é que é o orgulho de ter esses grandes homens. Estamos terminando de agradecer a bolsada que veio aí. E outra coisa, para quem não conhece Arleu, né, eu vou contar um pouquinho que ele também é parceiro do Junho do Viana, cantor, e que quando sai dos palcos não tem problema. Vem para a luta e bota a mão na massa mesmo. Show de bola. Primo de um grande homem e um grande amigo. Um cara de coração grande, o sofoneiro Cleitinho do Acordeon. Que eu fiquei sabendo através de você, que você é seu primo, né? Meu primo estava bom. Uma pessoa de ouro. Ele, a esposa dele, a família toda, viu? É bom. Show de bola. Foi valer, Arleu. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela participação da Vaqueja do Viana. Estou trazendo aqui as imagens, mostrando passo a passo dessa grande festa, que é a segunda-feira, por volta de 10 horas da manhã, ainda continua, né? E aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho. Já falei dos vaqueiros, eu vou falar das pessoas que vieram trabalhar. Como é que foi pra você esse momento da Vaqueja do Viana? Deram pra conseguir algum dinheirinho? Deu, deu. Foi bom. Olha aí, tá vendo aí? As pessoas alegres, aqueles que vieram de outros municípios. Qual é a sua cidade que vocês vieram? Do Pau do Ferro. Pau dos Ferros? Olha aí, do Rio Grande do Norte, investindo na cidade de Iracema. O Júnior Viana dando esse espaço pra vocês trabalhar, né? A oportunidade. E aí, também indo feliz pra casa. Gosto aí, eu passo quanto, Deus quiser. Olha aí, tá vendo? Trabalhou, conseguiu ganhar algum dinheirinho através do trabalho dela. E tá indo feliz com mais uma lembrança dessa grande vaquejada e que vai voltar, se Deus quiser, no próximo ano. Pra poder continuar esse trabalho. Boa sorte, viu? Deus abençoe o trabalho de vocês. Valeu, meu irmão. Até mais. É assim, show! O canal Itama Filmas mostrando de todos os bastidores, falando de cada um. Porque a festa da vaquejada não é só o esporte que tá ali em jogo nas pistas. As pessoas que trabalham com eventos, né? Que precisam ganhar desses trabalhos. É que mais uma pessoa que está feliz, né? Por participar dessa festa. Mais uma pessoa feliz que eu tô vendo aqui. Trabalharam, deve ter ganhado um dinheirinho através do trabalho. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês. O retorno pra casa, né? Que é importante. E assim, nós estamos mostrando a história de cada uma das pessoas que estão aqui no parque. Tanto esses que estão trabalhando, como eu falei. De que a importância é muito grande pra cada um deles. É quem está nas pistas. Mas quem tá aqui desse lado de cá, que veio pra trabalhar, tem esse desempenho. Faz parte do show. É quem deixa o ambiente com todo o complemento que precisa pra funcionar a vaquejada. O Júnior Viena tá de parabéns por dar essa oportunidade a essas pessoas. Facilitando o acesso dele à área do parque pra que eles possam trabalhar. Dando oportunidade. Ontem eu conversei com um que disse, rapaz, é cobrado. Mas nesse momento que a gente tá diante de uma dificuldade, eu cheguei pro Júnior Viena e pedi a ele pra ele me dar o espaço de graça. Que a norma, logicamente, por conta das despesas, é paga. Mas quando chega aquele cara que, na realidade, passa por dificuldade, que tá vindo aqui por uma batalha, né? E aí ele humildemente abre esse espaço. Logicamente não pode ser pra todos, porque tem muita despesa em jogo. Mas ele é compreensível nessa parte. Então, é mais um ponto que a gente dá ao Júnior Viena. Por esse coração grande que ele tem. Por dar essa oportunidade às pessoas que querem trabalhar. E assim, a construção desse evento tá terminando segunda-feira. A terceira edição do Júnior Viena, acredito que vai vir muito mais eventos aqui do seu parque. Mas o terceiro tá batendo o recorde público, de sucesso. E assim, mostrando o amor que o Júnior Viena tem por todas essas pessoas. E esse pessoal que vinha, trouxeram amor no coração, repassaram pra ele. Porque ele viu isso no palco, no clube. E viu esse momento de cada uma das pessoas que ele recepcionou. Eu estive acompanhando, ele faz questão de ir a cada um dos carros para conversar com as pessoas. Isso é um fato muito interessante, porque tem organizadores que não têm esse tempo. Mas ele mesmo, cheio de atividade, ele vem até um carro onde estão os vaqueiros. Qualquer um que seja, pode ser do rico, do pobre, ele atende da mesma qualidade. Então, isso eu tenho acompanhado e tenho visto como é que é o trabalho desse rapaz, desse artista, que subiu no lado financeiro por conta do seu talento, do seu trabalho. E tem ajudado muita gente, muitas pessoas. A gente tem conversado, tem visto pessoas que, nem uma parceria política, nem um interesse político no futuro, mas ele vem ajudando porque ele tem um coração grande. Isso é que faz diferença, mostra a humildade e a pessoa que ele é. Por isso que ele está nesse sucesso que está hoje, devido a essa oportunidade que ele tem dado e Deus tem retribuído a ele. Por isso que eu estou aqui fazendo referência a ele. Estou aqui dentro de segunda, dentro de quarta-feira, fazendo essa cobertura. E nós estamos aqui mostrando o passo a passo da final dessa disputa da vaquejada do Parque Viana de 2022. E nós estamos aqui mostrando o passo a 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 passo.